Comunicação. Está aí algo que é fundamental para a existência humana e sua vida em sociedade. Deus nos criou pessoas que podem se comunicar plenamente. Deus que nos criou a sua imagem e semelhança é um Deus que fala, que se comunica. Diferente dos ídolos que são surdos e mudos, que não se comunicam de forma alguma, o Deus da Bíblia é um Deus de comunicação. Desde a criação, o Senhor comunica suas intenções e desejos ao ser humano, chamando as pessoas para uma relação íntima consigo mesmo. Ao comunicar o seu evangelho, o fez de forma absolutamente clara, para tanto encarnou a nossa realidade na pessoa de Jesus Cristo. Jesus se expressou por palavras simples, compreensíveis, verdadeiras, diretas. Utilizou-se de parábolas, figuras, metáforas para comunicar da melhor forma possível. Observamos também ao longo da história da vida da igreja a comunicação presente. Lutero, ao fixar na porta da igreja, lá em Wittenberg, as suas 95 teses, convidou as pessoas e seus pares para reavaliarem e rediscutirem a forma como o evangelho era comunicado e vivido. Lutero preocupou-se em traduzir toda a Bíblia para uma linguagem acessível ao povo. Um dos legados mais importantes da reforma, sem sombra de dúvida, foi exatamente na área da comunicação. Também nós, hoje, nos esforçamos para comunicar esse evangelho, esse mesmo evangelho, com absoluta confiança, veracidade, integridade, fazendo da melhor forma possível. Por isso, queremos investir no Ministério de Comunicação na nossa igreja. Somos nós! É a campanha para a qual você está sendo convidado a participar. Venha, envolva-se, contribua, disponibilize-se!